O 15º Salão do Automóvel promete dar um show de beleza e tecnologia. E não é à toa, porque é o maior em volumes de negócios no mercado no Brasil. E acredite, terá lindas máquinas como essa desfilando nas nossas ruas em 2013. Então, confere tudo isso aqui comigo. Sem dúvida nenhuma, a Honda é uma das marcas com mais credibilidade no mercado automobilístico brasileiro. E eu estou aqui com o Christian, que é gerente-geral da Honda Fricks. Tem muita novidade para esse ano de 2013. Tem muita novidade. Vem conferir comigo. Vem pra cá. Christian, essa é a nova CR-V, é isso? Sim. Esse carro foi lançado em 2012. Um mega sucesso. O carro esgotou esse ano. Mas, para a alegria nossa e dos nossos telespectadores, a partir de abril de 2013, nós já teremos a versão da CR-V Flex vindo para o Brasil. Internamente, qual foi a maior mudança? Internamente, comparado com o modelo anterior, esse carro ganhou muitos itens. Ganhou navegador de fábrica, ganhou câmera de ré, direção elétrica. Teve alguns ajustes. Ganhou 5 cavalos a mais de potência no motor. Além do espaço interno, que foi melhorado. E o novo sistema de rebatimento dos bancos. Olha, eu gostei muito da nova frente dela. Está muito mais bonita, bem moderna. E, com certeza, o meu cliente vai ficar feliz da vida, porque ela ficou mais potente. Esse carro, além da potência dos 5 cavalos, ele ganhou uma nova caixa de câmbio. Que é a caixa do Acorde 2.4. Isso deixou o carro muito mais ágil e muito mais econômico. Porque, além da caixa do motor, ele tem um software, que se chama Econ, que otimiza o consumo de combustível. Então, eu convido você para fazer um test drive na Honda Prix. O bacana é que o movimento está intenso aqui no estande da Honda Prix. E a gente percebe que já tem famílias procurando o City. Também é um carro super espaçoso, vantajoso mesmo. Esse carro foi pensado justamente para isso. É um carro urbano, com muito espaço interno, porta-mala com 506 litros, com opção de câmbio automático ou câmbio mecânico. Motor 1.5 com 116 cavalos e muito espaço interno. Essa versão é top de linha, Cristiano? Essa é a versão top de linha, a versão EX. Ela já vem com bancos em couro de fábrica e com câmbio borboleta, né? Uma espécie de um câmbio mecânico na versão automática também. Olha, um perfil totalmente remodelado. Você que tem um QD esportista vai gostar com certeza do Honda Fit Twist, né, Cristiano? A Honda Persona é um carro para pessoas, um público mais jovem, né? Um público mais escolar. Que precisa de espaço e eu sei que o motor dele é 1.5. Motor 1.5, tem 116 cavalos, alguns atliques decorativos do carro, como molduras nas caixas de roda, novo para-choque desenhado. E é legal que esse carro você pode personalizar do seu jeito, né? Você pode colocar algumas faixas, faixas no capô e também pode adquirir o rack de teto para você levar a prancha, a bicicleta e entre outras coisas. Gostei dele simulando essa viagem para a praia, sair do urbano, você se aventurar um pouquinho. Então você que tem um QD e ousadia com certeza vai se identificar com o Honda Fit Twist. Internamente também ele ganhou algo a mais, muitos portas-objetos, né? Ele ganhou, além dos portas-objetos, ele ganhou alguns apliques cromados no painel. E o que é legal nesse carro é que os bancos traseiros, quando você rebaixa, ele tem um revestimento emborrachado que é para você ir para a praia, alguma coisa fica mais molhada, então ele não... Nós vamos para a praia? Conta para mim, o senhor gostou do lançamento da Honda? Adorei. Gostou? O que mais chamou a atenção no Honda Fit Twist? O que mais? E podemos levar a prancha para a praia. A prancha, a bicicleta, ou seja, viajar em família, bem feliz. Gostei como o Christian falou, nós estamos entre os dois top de linha da Honda, que você encontra na Honda Prix. Esse é um acorde totalmente remodelado também, né, Christian? Totalmente. Grade nova, novos faróis, câmeras de ré, para você ver atrás dos espelhos quem está vindo no seu ponto cego. E o incrível motor V6 de 278 cavalos de potência. Além de toda essa beleza, tecnologia, ele anda. Muito. Olha só, eu falo que é carro de menino e não é à toa. Mas a paixão, você estava esperando para ter um Civic 2.0, ou seja, o sonho do meu cliente se tornou realidade. Era o que todo mundo esperava. Todo mundo cobrava isso e a Honda vai lançar esse ano. A partir de janeiro nós já temos na loja o Civic 2.0 com 155 cavalos de potência. Olha, não é à toa que vocês colocaram os dois modelos na cor branca, que é a cor do momento. Dois copos de linha, carros que eu te ofereço em segurança, tradição. São Honda, que você encontra todos a pronta entrega na Honda Prix. Então eu convido você, cliente, a vir ao Salão do Automóvel, conhecer de pertinho, vá até a concessionária, faça um test drive, que com certeza você vai se encantar e vai fazer o negócio da sua vida e vai levar ele para casa. Não é mesmo, Cristiano? É isso aí. Vem para cá. Olha, você só conferiu uma pequena parte do que está sendo o 15º Salão do Automóvel aqui em Curitiba. Então fique aí porque ainda tem muito mais.